O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fala para a FBI voltar ao básico após falha em deter atirador da Flórida. Em postagem no Twitter, Trump disse que o serviço de inteligência está perdendo tempo tentando provar que houve conluio entre a Rússia e a campanha presidencial dele. O mandatário ainda disse que a falha não é aceitável. O FBI reconheceu nos últimos dias que foi alertado a respeito de um comentário no YouTube do autor do crime, Nicolas Cruz. Nele, Cruz dizia que se tornaria um atirador profissional contra escolas. Segundo o FBI, os agentes realizaram uma revisão em base de dados, mas não foram capazes de identificar a pessoa que publicou o comentário. O presidente Trump também usou a rede social Twitter para comentar sobre a interferência russa nas eleições de 2016. Ele afirmou que o resultado não foi impactado ou modificado pelos russos e que o único conluio é entre a Rússia e Hillary Clinton e os democratas. Donald Trump completou que se a intenção era causar discórdia e caos nos Estados Unidos, então a Rússia conseguiu alcançar o objetivo. Ele finalizou pedindo para a América ficar esperta.